Um menino de apenas 3 anos, identificado como Davi Gustavo Marques de Souza, ele morreu na noite da última terça-feira, no dia 26, agora de novembro, depois de ser espancado pela mãe Luana Marques Fernandes, de 25 anos, e pela companheira dela, a Fabiola Pinheiro Barcelar, de 22 anos. O caso aconteceu em Nova Marilândia, 270 quilômetros de Cuiabá, onde as mulheres e o menino moravam. A criança era vítima de maus tratos há muito tempo. Segundo a polícia, inclusive o pai, Gustavo de Souza, registrou um boletim de ocorrência em julho deste ano, denunciando a mãe do menino depois que foi buscar o filho e notar que ele estava com várias marcas de mordidas e ferimentos pelo corpo. Na época, a mãe alegou que os ferimentos haviam sido causados por uma queda do filho. Olha só, vamos mostrar essa foto aqui, enche a tela, por favor, está aqui, né? É um fato lamentável, né? Está aqui o menino, está aqui as duas mulheres suspeitas aí de agressão. Então, assim, é uma situação... Mãe que é mãe não faz isso. A mulher que tem um sentimento de verdade de mãe, ela jamais vai fazer isso com o próprio filho. Então, que a justiça tome a guarda, é o mínimo que se pode fazer dessa criança. Essa criança tem que estar sob a tutela do Estado. E tem tanta pessoa que quer ser mãe e não tem a possibilidade da natureza humana de ser mãe, não é? Não tem ainda... tem um desejo, mas não tem. Já tem outras mulheres que têm até muitos filhos, mas que sempre querem um a mais, não é? Então, por quê? Por que esse menino tem que ficar se for provado isso com essas mulheres? O Estado é quem tem que prevalecer nisso. A gente vai informar no decorrer do caso, dos fatos, esse tipo de situação, tá certo? Está informado.